CONFORME PROMETIDO Conforme prometido aqui no Vitola Verde Eu tava voltando com Meu amigo Sai daqui que eu escolho um disco Não da meu, então Primeiro, Kleb Hood já foi Segundo, Kambler Evans já foi Pô, agora a gente tinha que falar né meu Prometido a gente voltou pra você falar Vamos sair Nós não temos mais dinheiro Os meus amigos todos estão Procurando em meu Pô, Legião Urbana 5 Não tem como assim A Legião Urbana acho que foi A maior banda da história do país Assim, no messianismo No seguidor É, sabe, é uma banda que nunca Tocou em festival assim né Enchia o estádio sozinha Eles eram em festival né É verdade Eu acho que o quinto é O grande álbum da Legião porque Eles já tinham Nenhuma marra a mais Com gravadora Com um dedo que fazer Nada Faziam o que eles queriam né E aí porra O cara da sua Isso aqui é É só um delírio esse disco né meu É Viajo Ele é muito Ele é muito denso Ele é muito Isso aqui Isso aqui não é um disco É uma obra de arte cara Que música você Que vem a cabeça aí Cara eu gosto das músicas barulhentas Esse disco Apesar dele ser um disco muito Low profile assim Acho que Talvez a grande música do disco Seja Metal Contra as Nuvens São 11 minutos épicos É large door A guitarra A barulheira Acho que é um disco de extremos Ele é muito Muito suave quando quer E é um esporro né A grande obra da Legião Pô Nós de todos Mas esse aqui Dua sua complexidade E é E é um disco pô Até A arte minimalista dele É Pô Incrível De tarde Quero descansar Chegar até a praia e ver Você comprou esse disco quando saiu? Ou você ouviu na rádio primeiro? Como é que é? Cara Todos esses discos aqui A culpada É a minha irmã Que ela é mais velha Você tem uma irmã mais velha É uma irmã mais velha E ela era A grande seguidora Sempre gostou muito Por exemplo da Legião Urbana E tudo E o rádio né cara Assim nos anos 80 Você ligava o rádio e tocava isso Tocava música de 11 minutos Da Legião E então A minha formação é claro Começa a gostar de rock Com essas primeiras coisas Então era o rádio que me trazia Depois vem o punk Vem o metal Assim mas acho que A minha base O que que eu comecei a gostar de rock Com o que né? Foi com o rock nacional cara O rock brasileiro E E eu gosto até hoje Acho que tem Obras incríveis Por isso que eu falei Eu posso escolher vários aqui Mas é Porque são discos São discos muito bons Do começo ao fim Parece coletânea Não tem como se falar Sei lá Um melhor que o outro Porra O Cabeça Dinossauro Vamos embora de sua praia Aquilo ali é uma coletânea É Só hit né E esses aqui São três Esses que não são tão óbvios Mas cara Tem que ouvir os três Tem que Tem que conferir Porque ó Isso aí é Vem cá meu bem Que é bom viver Então meu Vê se aparece mais aqui no Vitor La Verde Pra comentar mais Mais? É um prazer Ó Vamos lá Pô Raimundos Raimundos Eu trabalhei nesse disco Esse disco Que quebrou paradigma Que que é aquilo Pô Sino pessoa Quem é mais gênero que Sino Pessoa Pô Eu posso ficar aqui o resto da vida Vamos embora Tchau César Até a próxima Valeu Blas